Olá meus queridos, hoje é dia 14 de julho e nós estamos aqui para mais um dia do nosso diário espiritual da fé acompanhando os conselhos de Santa Catarina de Sena, ela tem nos falado sobre as virtudes e hoje ela continua nos dizendo o seguinte, qual árvore de muitos galhos a caridade possui numerosos filhos, como as árvores recebem a vida de suas raízes enterradas no solo, assim a caridade se nutre na humildade e o discernimento é um dos filhos ou rebentos da caridade, não existindo este solo da humildade, o discernimento não seria a verdadeira virtude, nem produziria frutos de vida, a humildade brota do autoconhecimento e o discernimento, como afirmei, consiste num real conhecimento de si e de mim, que faz o homem dar a cada um o que lhe pertence, quanto a mim dará glória, louvor e será grato pelas graças e favores recebidos, quanto a si mesmo atribuirá o que julgar ter merecido, reconhecerá que nada é por si mesmo, consciente de que, de mim, recebeu gratuitamente o ser, agradecer-me-á por toda outra perfeição acrescentada ao ser, julgar-se-á mesmo ingrato diante dos numerosos favores, negligente no aproveitamento do tempo e das graças, digno de castigo, o discernimento, enfim, ao fundamentar-se no humilde autoconhecimento, conduz à luta contra os pecados pessoais. Aqui Santa Catarina de Sena, ela está falando para a gente de três virtudes, quais são elas? A humildade, o discernimento e a caridade, humildade, discernimento e caridade, e tudo isso depende muito da humildade, então veja bem, a humildade é o alicerce, onde as outras virtudes vão brotando em nós, e essas virtudes, como o próprio Cristo disse aqui, são presentes do próprio Jesus para nós, para a nossa alma, mas, só quem tem a humildade é capaz de reconhecer, então veja porque que a humildade é a virtude primeira que tem que existir numa alma, numa alma que deseja viver o caminho de santidade, que deseja conhecer e estar mais próximo de Deus. Nós primeiro precisamos ser humildes, por quê? Porque nós corremos o risco, porque aqui Jesus está dizendo para Santa Catarina, que é Ele que concede as virtudes, se a gente não tem a humildade, nós corremos o risco da vanglória. De um dia pensar assim, nossa, como eu sou uma pessoa boa, como eu sou caridosa, como eu faço, é o bem para o próximo, sendo que nada disso é de mim, eu não tenho bondade em mim, toda bondade que existe dentro das pessoas vem de Deus, e é preciso ter a humildade para reconhecer isso. Então Jesus está dizendo, olha, primeiro a humildade, a base, né? Eu coloco a humildade nas almas, e aquelas que têm abertura, né? E nós precisamos ter essa abertura e agradecer a Deus e pedir todos os dias este dom da humildade, porque com a humildade nós reconhecemos o nosso nada. Depois da humildade vem a caridade e o discernimento, outras duas virtudes. Caridade que também se traduz por amor, né? Mas a caridade é aquilo de você se colocar no lugar do outro, de você cuidar do outro, de você buscar o bem do outro. E o discernimento, para saber realmente o que Deus espera de mim, o que é certo, o que é errado, aonde eu devo seguir, o que Deus está dizendo para o meu coração. Tudo isso passa por essas virtudes, e Santa Catarina nos ensina isso, através dos ensinamentos do próprio Jesus. Então vamos guardar para nós, primeiro de tudo, humildade, caridade e discernimento. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.